Então, vamos fazer agora Marasmo, música do Ventania, grande compositor, vai de São Tomé das Letras. É que assim, ó. E pode tomar banho, no mar da gente andar descalço, e pode tomar banho, é que chá, e de manhã eu fazer chapate, a tarde com o chimarrão, a noite eu faço uma fogueira, e vou pegar meu irmão, falar o som, falar o som. Tá rolando o som, tá rolando o som, tá rolando o som, tá rolando o som, eu vou sair desse marasmo, eu vou sair da capta. Eu vou sair desse marasmo, e vou morar no matagal. O mato a gente andar descalço, e pode tomar banho, no mato a gente andar descalço, e vai tomar chá, e de manhã eu fazer chapate, a tarde com o chimarrão, a noite eu faço uma fogueira, e vou pegar meu irmão, tá rolando o som, tá rolando o som, tá rolando o som. Eu vou sair desse marasmo, tá rolando o som, tá rolando o som, tá rolando o som, tá rolando o som, tá rolando o som. E aí